Cara nova para a motocicleta Yamaha Fazer FZ25, que chega com mudanças na carenagem, reforçando o visual agressivo e esportivo. A Fazer FZ25 ABS chega de cara nova e representa todo o pioneirismo e avanço que a Yamaha traz ao segmento de motocicletas urbanas de média cilindrada, sempre antecipando tecnologias. Presente no mercado brasileiro há 16 anos, com aproximadamente 390 mil unidades comercializadas, o modelo foi o primeiro da categoria a ter injeção eletrônica. O modelo também foi pioneiro na tecnologia flex de combustível, a contar com freio a disco na roda traseira e ser equipado com sistema de freios ABS de série nas duas rodas. Atualmente, a Yamaha Fazer FZ25 é a motocicleta com freios ABS mais vendidas do Brasil. Na sua versão anterior, a Fazer FZ25 já havia sido a primeira no segmento com farol de LED. E agora, nessa versão 2022, o conjunto óptico está ainda mais avançado. O modelo vem com o novo farol com projetor de LED de última geração, que ilumina de maneira muito mais eficiente. Integrado ao conjunto, tem também a inclusão do DRL, luz de rodagem diurna, também em LED. O design da Fazer FZ25 ABS está ainda mais surpreendente. A remodelação da carenagem frontal, os novos grafismos e as novas cores reforçam seu visual agressivo e esportivo. Além disso, o lampejador de farol ganhou um novo posicionamento, garantindo mais conforto e segurança para o condutor, facilitando o acesso durante a pilotagem. As qualidades que conquistaram o respeito e admiração de milhares de motociclistas permanecem, como a agilidade, a pilotagem confortável e com toque de esportividade. E, sobretudo, a durabilidade do motor 250 cilindradas da Yamaha. Sua garantia segue sendo de 4 anos a maior da categoria. Além disso, as concessionárias autorizadas Yamaha oferecem o programa de revisão preço fixo. Seguindo a linha de inovação, a Fazer FZ25 ABS possui manual interativo digital, que pode ser acessado na página do produto no site iamarramotor.com.br. O modelo também pode ser adquirido de modo 100% digital na Bluestore, o primeiro e-commerce de motocicletas do Brasil. Os clientes compram pelo site da montadora, a qualquer hora, de qualquer lugar, e escolhem ainda entre retirar a motocicleta na concessionária ou recebê-la no conforto de casa. Mais uma observação, isso está disponível apenas para o estado de São Paulo e em breve será ampliado para outros estados.